Fala galera, Cliffs aqui. Galera, hoje eu vou estar trazendo para vocês todo um processo de como vocês podem pegar as artes de vocês, fotos e etc, e transformá-las em bitmap effect, beleza? A gente tem um bitmap no nosso Photoshop, para vocês que não conhecem, são três tipos de efeito, incluindo um quarto, que eu posso dizer que é o Threshold, mas o Threshold vocês já conhecem. E eu vou estar explicando para vocês nesse vídeo esses três passos. O primeiro é o Jitter Pattern. Desculpa aí se eu não falei muito certo em inglês, mas o Jitter vai fazer um efeito nas imagens que você colocar nele, depois de você botar o efeito, de um efeito triangular. Vocês vão estar vendo aqui em volta de mim essas imagens com o efeito triangular. Ele é um pouco diferente dos outros, mas se vocês souberem trabalhar o tamanho dele, ele fica bem irado. O segundo que eu vou mostrar para vocês, vocês já estão carecas de saber, que é o nosso lindo Ralf Tone, e vocês veem um bando de imagens por aí, tanto na silcagem, tanto em imagens de Instagram. A rapaziada trabalha muito o Ralf Tone para fazer vários tipos, eu já vi até capa de CD de álbum, entendeu? Então o Ralf Tone é muito famoso, então a gente vai dar uma passagem para ele, mas também é outro bem tranquilo de fazer. Vocês vão estar vendo algumas imagens de Ralf Tone aqui em volta de mim, mas ele é bem tranquilo de fazer. E o terceiro é o último e é o meu favorito, é o Diffusion. O Diffusion é muito irado, vocês vão estar vendo as imagens aqui, que eu até fiz essas imagens para vocês. O Diffusion é bem irado, porque ele traz um efeito meio de desenho, meio cartunizado, meio granulado. Ele fica muito, 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 muito irado em silcagem, ele fica muito irado também, toda a questão ali de você fazer algum pôster para o Instagram, você fazer até pôster para Rock and Roll Bands ou Punk Rock, ele fica muito legal o Diffusion. Eu vou estar mostrando para vocês e vamos lá que eu vou para o PC agora e vou mostrar para vocês como a gente vai estar fazendo esses três processos. É bem tranquilo e vocês vão ver. Antes de tudo, não se esqueçam de seguir o canal, deixar um comentário se você não entendeu bolhufas do que eu falei no final desse vídeo ou até no meio do vídeo e seguir o Cliffs, porque aumenta a nossa comunidade, galera. E eu amo todos vocês. Um beijão, vamos para o computador. Beleza, galera. Agora que a gente está aqui no nosso Photoshop, a gente vai começar arrastando a nossa imagem diretamente para o nosso Photoshop. Eu vou abrir aqui essa imagem do nosso Smiggles e a gente vai começar com o básico, que é o primeiro que eu falei para vocês, que é o nosso Pattern Jeter. Então vamos vir aqui em Image, Mode, Grayscale. Vamos transformar ela em Grayscale e após isso a gente pode vir aqui em Bitmap. E aqui em Bitmap a gente vai setar para Pattern Jeter. Aqui exatamente. Vamos começar com o Output ou tamanho em 72 e vamos dar um OK. Olha só como ele deixa a nossa imagem, olha lá, em triângulos, olha lá. Mas ela ficou bem irada, não ficou? Isso é por causa do tamanho, ele não ficou tão perfeito. Mas se a gente não quiser desse tamanho, se a gente quiser aumentar um pouco, a gente pode vir aqui em Edit, em Desfazer Bitmap ou Undo Bitmap, voltar aqui e fazer de novo o nosso Bitmap, só que agora em 150. Olha só como fica, vamos dar um zoomzinho aqui, olha lá, ele trouxe muito mais contraste na nossa imagem aqui. Quando a gente dá um zoom para fora aqui no Photoshop, a gente vai dar uma visão um pouco melhor, por causa até da qualidade que a gente tem da nossa, talvez da minha tela ou até mesmo da imagem do próprio Photoshop, mas a gente consegue ver também quando a gente dá um zoom bem legal, olha lá. Fica bem irado este efeito triangular. E se a gente vir bem de longe, olha só, nem parece. Esses efeitos de Bitmap, eles dão essa questão, porque o nosso cérebro, quando tem muita coisa junto, muito contraste junto, ele entende a imagem como uma coisa só. Mas se a gente der um zoomzinho bem, olha lá, ele está tudo empontilhado. Quando a gente olha de longe, perfeita a imagem, beleza? Agora a gente vai estar tratando com o nosso Half Tony. Então a gente vai pegar a mesma imagem do nosso Gollum, já tem até aquela aberta, para vocês verem a diferença de uma para a outra, beleza? Vamos agora vir aqui em Mode, em Grayscale, vamos dar aqui, transformá-la. E aqui a gente vai voltar, Mode, Bitmap, só que agora a gente vai deixar em 150, vamos começar com 150, e deixar aqui em vez de Pattern Jitter, em Half Tony Screen. Vamos dar um OK. E aqui a gente vai abrir outro quadradinho, né? Desculpa aí. Vamos lá. O ângulo é em 0, a frequência em 25, e aqui o shape é o mais importante. Por quê? Aqui nós vamos ter o shape que a gente vai querer o nosso Half Tony. Então aqui a gente tem vários, né? Temos a cruz, o quadrado, a linha, a elipse, o diamante e o nosso famoso circulozão. Então se a gente vir aqui e clicar em Line e dar um OK, olha só como ele deixa a nossa imagem, olha lá, toda cheia de linhasinhas. Isso aqui é um efeito muito legal. A rapaziada usa muito naqueles artes que usa para copiar a impressão de arte em dólar, quando você bota a sua cabeça ou sua cara em dólar, etc. E isso aqui é muito legal. Se a gente vir aqui e dar um Undo e voltar aqui em Bitmap Effect, dar um OK, e a gente mudar aqui o nosso ângulo para 50, por exemplo, e a gente dar um Zoom, olha lá como ele deixa diferente a nossa linha. Ele deitou a nossa linha, ela já não está mais zerada, beleza? Ela está deitada, olha lá que legal. Isso é tudo para dar esse efeito aqui bem legal, mas se a gente chegar bem no Zoom, olha lá, ele está todo pontilhado, mesma coisa. E olha que a gente está usando a linha, beleza? Vamos vir aqui, vamos dar um Undo, e a gente vai voltar aqui no nosso Bitmap, que agora eu vou mostrar para vocês como fica o nosso famoso círculo. Olha lá, o nosso círculo que a gente já conhece, olha lá. Vários pontinhos, vários círculos, vários círculos, e assim fica bem legal. São os nossos famosos Dots de Halftone. Esse daqui vocês já estão carecas de conhecer, beleza? Galera, existem várias outras formas de a gente fazer Halftone. O Bitmap é só um efeito rápido que a gente pode, quando a gente quer criar alguma coisa rápida ali, mas eu prefiro utilizar Patterns, beleza? Se vocês querem que eu ensine para vocês Patterns, creio eu que eu já ensinei no canal, mas se eu não ensinei, deixe aí nos comentários. Ah, Clif, eu quero muito aquele vídeo que você falou no meio do canal aí, no meio do vídeo, sobre Patterns, fazer Halftones, desculpa, fazer Halftones com Patterns. Cara, deixa aí, porque o que acontece com Halftones com Patterns, beleza? A gente vai vir aqui e criar várias layers num grupo, beleza? E a qualquer lugar que a gente jogar esse grupo, ele vai Halftonar a nossa imagem. De certa forma, o Bitmap, ele corta um dobrado, mas se a gente criar esses grupos com Halftone e Patterns, num grupo só, e a gente jogar em cada imagem que a gente queira, também é bem rápido, uma vez que você criar, beleza? É só você salvar no arquivo de Photoshop e é bem tranquilo. Você só vai abrir aqui, dá um Ctrl-C, Ctrl-V, entre aspas, é bem tranquilo. Mas esse aqui foi o nosso Halftone. Galera, agora a gente vai tratar o nosso último, que é o meu favorito, que é o nosso famoso Diffusion, beleza? Vamos transformar aqui o nosso Smegle em Grayscale de novo, e a gente vai vir aqui em Bitmap, e aqui embaixo a gente vai vir aqui no nosso Diffusion Ditter. Vamos testar em 150, na verdade vamos testar uma em 72, vamos dar um OK, e olha só como fica diferente o Ditter. Olha lá, olha, se vocês prestarem atenção em um para o outro, seria legal a gente ter vários aqui, vários canvasinhos, cada um com o seu bitmap diferente para a gente ver a diferença de um para o outro. Mas eu acho muito mais orgânico e muito mais perfeito o nosso Ditter, porque ele deixa esse granulado bem legal, essa pegada meio de desenho, eu não sei, eu prefiro muito mais o nosso Ditter. E se a gente der um CTRL-C aqui, e a gente testar o nosso Ditter, nosso Diffusion Ditter, em 150 e dar um OK, olha só como a imagem fica assim, meio esfumaçada, claro, mas se a gente der um zoom, olha lá, de longe, não dá nem para perceber, e ainda fica aqui meio granulado, meio estilo de filme antigo, e se a gente ficar bem perto, ele deixa com muito mais pontilhados, olha lá. Olha aqui, bem na orelha dele, olha lá. É um efeito muito perfeito, né, galera? Eu prefiro muito mais o Diffusion Ditter, a gente tem vários canais de YouTube, vários designers, que utilizam o Diffusion Ditter, beleza? Mas isso é um padrão muito legal para a gente trazer para serigrafia, ou até mesmo DTG, DTF. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, beleza? Esse daqui foi o nosso Smigl, que fez parte aí da nossa trajetória aí, do nosso ensino. Galera, muito obrigado aos novos seguidores, não se esqueçam de seguir o canal, de deixar um comentário, eu quero, pô, seria um sonho para mim monetizar com esse canal, então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que deixam comentário, todos vocês que vêm falar comigo no Instagram, para tirar uma dúvida lá e cá, de certa forma, vocês me ajudam muito, beleza? Eu estou sempre lá no Instagram, então, não se esquece de me inscrever lá também, a gente está com uma marca aí de bater, pô, 200 seguidores no Instagram, a gente está com uma comunidade de quase 2 mil no YouTube, a gente ter 100 seguidores no Instagram, eu acho até pequeno, né? Mas a gente está aí, eu não me importo muito com isso, para mim é tudo novo, essa questão da rede social, eu sempre fui uma pessoa bem low profile, então, muito obrigado a todos vocês, vamos continuar aí estudando o designer, estudando até para a gente criar nossas próprias marcas, nossos próprios designers, beleza? Um beijão no Cliffs, tamo junto! e aí e aí e aí e aí Obrigado.